Coxinha de pão de forma No Mais Você, Ana Maria Braga ensina receita fácil de coxinha de pão de forma com recheio de frango E se você gosta de receitinhas assim, já deixa seu like nesse vídeo E se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito por aqui Ativa também o sino das notificações Para o Youtube te enviar uma mensagem sempre que eu postar um vídeo novo E fala para mim nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo E não saia desse vídeo para não perder as dicas e o passo a passo da receita Para você fazer e dar super certo aí na sua casa Esta receita vai render 10 unidades de coxinha Ingredientes Você pode escolher fazer com tomate, cheiro verde ou com requeijão cremoso Modo de preparo Em uma tigela, coloque os 300 ml de leite e um sachê de caldo de frango em pó Misture bem e reserva Pegue uma fatia de pão e mergulhe no leite para umedecer os dois lados E com a palma das mãos, esprema a fatia de pão com cuidado Para retirar um pouco o excesso de leite Coloque 30 gramas de recheio de frango desfiado já pronto no centro da fatia do pão E vai fechando e modelando apertando com cuidado até ficar com um formato de coxinha Em seguida você vai passando na farinha panko e apertando sempre para que a farinha panko Sempre para que a farinha grude no pão E aí é só fritar Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like E tem mais receitas aqui no canal E vai estar aparecendo aqui no final desse vídeo Outros vídeos de receitas deliciosas para você fazer para a sua família É só clicar e assistir Compartilhe também esse vídeo com seus amigos Para que o canal chegue aos 10 mil inscritos Um abraço e até mais